Olha só, você já comprou o material escolar dos seus filhos? É preciso muita atenção, gente, porque o Procon de Mato Grosso do Sul fez uma pesquisa de preços dos itens e também da variação encontrada, que chegou a mais de 400% de uma loja para a outra. Entre os produtos que apresentaram grande variação de preço, estão os cadernos e lápis de escrever. A dica do Procon é pesquisar e comparar os preços das lojas. Antes de ir às compras. A Sandra aproveitou os primeiros dias de janeiro para fazer as compras de materiais escolares da filha. Ela quer evitar filas e economizar. A gente vai procurando os mais em conta. Aí vai só dois caderninhos de adesivo que ela quer e o restante vai esses outros mais em conta mesmo. Aqui tem os livros ainda que é muito caro. A Lucimeire veio com a irmã à procura de materiais para o filho e neto. Elas olham os preços com atenção e não compram nada antes de avaliar o que está mais em conta. Fazer pesquisa primeiro, aí depois a gente decide e vem. Uma pesquisa do Procon de Mato Grosso do Sul aponta que um mesmo produto pode ter um valor bem diferente em determinada loja. 17 itens foram analisados em 10 livrarias de Campo Grande. E segundo o levantamento, a variação de preços pode chegar a mais de 400%. É o caso do apontador de lápis, um furo vendido em papelarias no centro com valores entre 30 centavos e 1 real e 65 centavos. Também um único modelo de lápis de escrever das nove marcas pesquisadas teve uma diferença de mais de 240%. Segundo o Procon MS, o item no geral é comercializado por 31 centavos a 1 real e 59 centavos. Já o caderno de 10 matérias apresenta valores de 10 reais e 50 centavos e 56 reais e 29 centavos. Porém, em um mesmo produto, a variação pode chegar a mais de 170%. Nesta loja, na região central de Campo Grande, o proprietário teve que se organizar com antecedência para tentar não repassar o reajuste das mercadorias aos clientes e não encarecer os produtos. Quando acaba um volta às aulas, a gente já começa a preparar para o outro. A gente consegue se programar desde cedo para ter um preço melhor, um atendimento melhor e passar o menos possível dos reajustes para os clientes. Entre as dicas para economizar, comparar os preços é essencial. Saiba que é um momento de grande oferta. As pessoas normalmente correm para as livrarias, para aquela fila e correndo, pegando material. Mas lembre-se que vale a pena gastar um tempo com a pesquisa de preços. Vale a pena se organizar com os outros pais, os alunos da turma, ou do ano que o aluno estuda, que seu filho estuda, e você buscar fazer uma compra coletiva. E se não tem desconto algum, procure outro fornecedor, onde possa haver-se uma oferta. Porque pedir desconto não é ofensivo, é um direito, inclusive, que o consumidor tem que exercer mais no dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.